Comissão B, Rusto, Instituição FFDT, Controla Arma, NB, Membro Ciraúsa, Tama Desconfia, Tira o Povo, Ni Animal. Comissão B, Parlamento Nacional, NB trata o assunto de defesa e segurança na relação internacional, a tua exigência, NB, relaciona a informação, NB espalha a mídia social, domingo foi na Lais, NB, Controla Desconfia, Membro Polícia Militar, Lore Armas, Tiro, Comunidade Nicaráu e Betano, Município Manufarri. A Itania Força, FFDT, e a Membro Balung, que utiliza a sala de armas para a Itania Comunidade Nicaráu e Tira o Animal, e a Comissão B, a Comissão B, a Tratação de Segurança e Defesa, e a Viola Regra. Viola Regra para a Força de Defesa e Segurança Nenya. Que a Itania onde a Itania utiliza armas para a Itania. E a Fating Hanesen, vice-sefi bancada CNRT, patrocinio Fernandes Moss, lamenta o acto refere no justo parte de defesa no seguranza atuja lo servicio o profesionalismo. E a Fating Hanesen, vice-sefi bancada CNRT, patrocinio Fernandes Moss. Fora, Rússia Horas, no papel serviço, no viola direito, no bem-estar, povo Nian também estraga a comunidade de animal. Dulcia da Costa, Jaime dos Santos, Yemen.